Tudo o que você precisa saber antes de usar o SBP Aerosol. É importante agitar bem antes de usar, garantindo a eficácia do produto. Para destravar, gire a tampa até que a lingueta esteja totalmente visível. Para travar, gire a tampa para qualquer outra posição, até que a lingueta desapareça completamente. Posicione o dedo no centro do gatilho, e não na extremidade. Pulverize o produto no ambiente em várias direções, por 3 a 6 segundos, sempre na direção oposta do rosto. Você pode passar SBP embaixo de mesas, embaixo da cama, atrás dos móveis... Ah, pode aplicar também diretamente nos insetos. Pronto! Agora saia, deixe a SBP agir por 20 minutos e ventile o cômodo. A sua fórmula é eficiente para matar até o mosquito do zika, dengue e chikungunha. E garante proteção imediata já no primeiro spray. SBP. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. E garante proteção imediata já no primeiro spray. Certo. Música Música